Esse é o tema do meu projeto de tese, que eu vou apresentar para vocês para ficar em uma visualização melhor. Metodologia ativa de aprendizagem, autonomia e personalização na prática educativa. Eu sou Gilberto Pereira Fernandes. O objeto de estudo é a aprendizagem baseada em estratégias metodológicas ativas. O objetivo gerado é desenvolver uma metodologia ativa de aprendizagem em contexto transdisciplinar a partir de ações auto-formativas com educadores atuantes no ensino médio da Rede Pública Estadual da Bahia. O problema é como desenvolver uma metodologia ativa, adaptativa de aprendizagem que permita autonomia e personalização na prática educativa. A abordagem é a aprendizagem baseada em estratégias metodológicas ativas. E para isso nós inspiramos na aprendizagem adaptativa de PAG, na aprendizagem sócio-cognitiva de Wallon, na aprendizagem a partir do contexto sócio-cultural de Pigotsky. O procedimento metodológico é de uma pesquisação. Técnica de pesquisa, na verdade, é a elaboração de um plano pedagógico didático e aplicável em ambiente virtual de aprendizagem de uma sala do Google, contando com a colaboração de professores que estarão conosco nessa experiência auto-formativa e colaborativa, que são educadores do ensino médio da Rede Pública Estadual da Bahia. Utilizaremos algumas dessas metodologias ativas para investigar as suas estratégias, colaborando assim para a elaboração das nossas. E esses são alguns dos ambientes que utilizamos costumeiramente em nossas atividades formativas, especialmente aqui o Google Classroom para essa pesquisa. Espero que eu tenha sido claro e que vocês tenham compreendido nosso objetivo. Muito obrigada pela atenção.